Moradores de uma cidade em Angra arrancam Outdoor de Bolsonaro que dizia Eu amo Angra e de repente aparece uma placa dizendo Casa da Picanha, será que seria cômico se não fosse trágico? O que você acha dessa situação? Você acha que o brasileiro agora está comendo picanha ou abóbora? Deixe aqui nos comentários a sua opinião que eu quero saber O que você acha desse pessoal que arrancou o Outdoor de Bolsonaro Para aparecer aí esse nome, Picanha, Casa da Picanha O brasileiro está comendo picanha ou está comendo abóbora? Eu quero saber, hein? Fica com Deus, um abração e até o próximo vídeo Tchau!